Seguimos aqui com o nosso programa, Toninho do Fumo, o filho está conosco, não é? E ele vem aqui também já contar-nos as novidades de uma grande festa que vai acontecer. São 54 anos, não é? De Jovens do Prenda. Bula, faz sentir aí o teu nome, por favor. São 54 anos. Hã? 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 É festa! Então, aniversário que é aniversário, tem que ter festa! Ah, tem que ter e o Jovens do Prenda está preparado para uma grande festa. O que é que vai acontecer, já? Olha, dizer o que é que vai acontecer é bom. Na verdade, é uma grande festa que estamos a preparar. São 54 anos de muita geração, muita convivência e muita música angolana. Portanto, vai ser realizado já no dia 16 de domingo. Ok. Uma festa que começa às 10 horas, vai até às 18. Epá! Isto é mesmo, hã? A gente vai já, não é? Mata a bicha, almoça, lancha já. Não, olha, pode... E fica? Pode, pode, pode ir também já no sábado. E passa a noite lá sim, porque aquilo é um hotel. Epá! Mas então... Não faz isso. Nós que gostamos de... Vamos acordar já, então, pô. Então, não é só matar bicha, é tomarmos já o caldo. Depois, pá, isto é uma festa. São 54 anos. Mas então, onde é que vai ser? Como é que as pessoas podem, então, fazer para participar desta grande festa, desta grande celebração? Sim. Bem, fica por detrás do Banco BFA. Temos o Hotel Luar. Dentro do Hotel Luar, temos o espaço, a nova casa de cultura dos Jovens do Prenda. Ok. Vamos ter Dom Caetano, Augusto, Chacayá, Tonido, Fumo Júnior. E sem falar daquele leque artístico que compõe os Jovens do Prenda, que na qual todos cantam. Então, é muita música. Vamos ter um evento de quase, em palco, duas a duas horas e meia. Temos ali um leque de 30 a 28 faixas musicais para... Meu Deus, é muita música. Mas aqui, né, estamos a ouvir, também estamos a dançar. Ah, sim, sim, sim. E exatamente, como é que as pessoas podem fazer isso? É muita música. A festa é só domingo, mas nós já começamos aqui hoje. Os ingressos estão no valor de 20 mil guanzas. O contacto para quem quiser adquirir é o 923-710-270. 923-710-270. A partir deste contacto, você vai adquirir o ingresso e pronto. Vai, vai para lá às 10 horas e... Das 10 às 18. Mas, entretanto, quem quiser, por exemplo, porque aquilo é um hotel, né? Sim, sim. Então, pode ir já no sábado e depois ficar à vontade até... Eu estou... Olha, Augusto, sabemos... Vamos! Velasco, vamos! Hã? Vamos. Depois, o Velasco diz que já a coluna já não aguenta tanto, então ele vai preferir ficar mesmo em casa. Entendemos, Velasco, entendemos. Olha, Idusa, eu recebi há pouco tempo... O Bula disse que vai. O Diniz também vai. Mas, Idusa, tu estás convidada. Ah, muito obrigada. Estás convidada. Vamos. Vamos embora. Let's go. Eu ainda assim vou pegar no Velasco. Vou ir te buscar em casa. Vamos dançar, Velasco. Vai melhorar aqui a coluna. Olha, então, o convite está feito, não é? A todo mundo que nos acompanha para este domingo celebrar aqui o aniversário de 54 anos dos jovens do Prenda. Valeríssimas vozes, como já fez aqui referência do Nino Fumo Filho, vão fazer a festa no domingo. Mas agora vamos ter música. Então, Nino Fumo, deixa aqui a agenda, deixa aqui as tuas páginas para as pessoas entrarem em contato e saberem o que é que vais fazer nos próximos dias. Sábado temos Tonido Fumo Júnior e a Banda Uesa, uma festa de pedido, aniversário. E todos os domingos, Tonido Fumo Júnior e a Banda Uesa no restaurante Caminho de Casa. Portanto, mais uma vez, obrigado a TPA pelo convite e a minha madrinha, Idusa, pelo facto de me receber assim em ponto grande. Claro, tem de ser. E tem, olha, brevemente vamos ter muita novidade. Mais uma, mais uma, epa, está a vir ali coisas boas. Coisas boas, né? Não, e o Tonido Fumo é filho aqui de casa, não é? Ele vai com certeza voltar muitas vezes para então cantar para nós e deixar sempre aqui todas as... Desde 96. Desde 96. Desde 96. Olha. Então é o que eu digo, esse mês é um mês de festa, não é? É um mês maravilhoso. Aproveita e deixa aí as tuas páginas também para as pessoas seguirem. Tonido Fumo Júnior, oficial em todas as redes de comunicação, Facebook, WhatsApp, Instagram. O meu contato para o show é o 929-3240, 21, 929-3240. Olha, está aí. Exato. A TPA como me ama. Olá, sou. Exatamente. Então, olha, mesmo para entrar em contato, Tonido Fumo está disponível para qualquer tipo de evento. Sim. E lá vai estar para fazer a festa com vocês. Não faço playback, sou aqui na TPA. Não faço playback. Exato. Tonido Fumo Júnior, Jovens do Prenda, Tonido Fumo Júnior e Banda Uesa. Exatamente. Mas aqui na TPA também, se quiser, a gente pode... Exatamente. Já prepara a hora. Exatamente. Vamos fazer aqui. Olha, vamos então, como já estamos aqui em cima da hora do intervalo, vamos com música. Vamos. Música boa. O que é que vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir o Avalo Mona. Sim, senhora. Então, vamos para o intervalo na voz de Tonido Fumo Fino. Música boa. Música boa. Música boa. Música boa. Música boa. Amém. 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 Amém.